E esta terra ainda vai cumprir seu ideal Ainda vai tornar-se um império colonial E esta terra ainda vai cumprir seu ideal Ainda vai tornar-se um imenso Portugal O meu coração tem um sereno jeito E as minhas mãos o golpe duro e presto De tal maneira que depois de feito Desencontrado eu mesmo me contesto Se trago as mãos distantes do meu peito É que há distância entre intenção e gesto E se o meu coração nas mãos estreito Me assombra a súbita impressão de incesto Quando me encontro no calor da luta Ostento a aguda impunhadora proa Mas meu peito se desabotoa E se a sentença se anuncia bruta Mais que depressa a mão cega executa Pois que senão o coração perdoa Guitarras e sanfonas Jasmins, coqueiros, fontes Sardinhas, mandioca, pronto, suave, azulejo E o rio Amazonas Que corre atrás dos montes E numa pororoca deságua no tejo Ai esta terra ainda vai cumprir seu ideal Ainda vai tornar-se um império colonial Ai esta terra ainda vai cumprir seu ideal Ainda vai tornar-se um império colonial Ai esta terra ainda vai cumprir seu ideal Ainda vai tornar-se um império colonial Ai esta terra ainda vai cumprir seu ideal Ainda vai tornar-se um imenso Portugal Ai esta terra ainda vai cumprir seu ideal Ainda vai tornar-se um imenso Portugal An Léano An Léano Bienal Boa Bambaa Gentil Poort 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 Legenda Adriana Zanotto